Vamos lá! Hoje tem canja na redação e a nossa convidada é a cantora Di Ribeiro, que já está aqui com a gente na redação. A cantora nasceu no Rio de Janeiro, cresceu em Salvador e hoje vive em Brasília. Sua voz é um dos orgulhos hoje aqui na capital. Di Ribeiro prepara o lançamento do primeiro DVD, Leme da Libertação, gravado no Clube do Choro. E ela apresenta canções do álbum de estreia, músicas de novos compositores, enfim, um repertório que resume a história dessa grande intérprete que esbanja carisma e simpatia, Di Ribeiro. Vamos conversar um pouquinho com ela hoje, porque a gente tem tempo e a gente vai conversar sim. Di, você tem um bloco de carnaval, você acabou de dar a programação aqui sobre os blocos de carnaval que vão sair, mas você eu sei que leva um. Vamos sair quatro dias, são dois dias no Guará, porque a gente resolveu descentralizar. E aí o nosso projeto é justamente levar a folia para os foliões da cidade satélites. Porque fica muito concentrado aqui no centro da cidade. Exatamente, o pessoal que não tem como levar a criança, o vovô, a vovó, o nosso evento é para todo mundo. A gente faz batalha de confete, desfri de fantasias, a gente faz uma mistura do carnaval tradicional com o novo carnaval do trio elétrico e tudo. Você falou Guará? Guará e Varjão. Sábado e domingo no Guará, segunda e terça no Varjão. Ótimo. E o DVD? Fala um pouquinho para a gente. Pois é, o Lembro da Libertação vai sair logo após o carnaval. A gente está querendo lançá-lo na Semana da Mulher, entre 8 e 10 de março. Finalmente ele vai sair do forninho. A gente está falando muito de fé, de amor e da nossa raiz. É isso. Que ótimo. Vamos ouvir um pouquinho. Vamos. Valeu Zumbi, o grito forte dos palmares Que correu terra, céus e mares Influenciando a abolição Zumbi, valeu Hoje a fila é que zomba É batuque, canta e dança Jongo e maracatu Tem menininha pra dançar o cachambu Tem menininha pra dançar o cachambu O ô 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 Convocando toda a massa Nesse evento que com graça Gente de todas as raças Uma mesma emoção Essa aqui em Sombra é nossa constituição Essa aqui em Sombra é nossa constituição Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartado se destrua Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartado se destrua Valeu, valeu zumbi Zumbi valeu Valeu zumbi Zumbi valeu